Pinguço Enquanto ele não se empena, pode escrever, dali não sai E vai pra casa perturbar toda a família, a mesma cena e todo dia, Pinguço, tu é demais E vai pra casa perturbar toda a família, a mesma cena e todo dia, Pinguço, tu é demais Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo Eu já não gosto de cachaça e bebedeira, mas durante a vida inteira parece que eu dou azar Em toda festa que o manhoso vai chegando, tem Pinguço perturbando somente pra atrapalhar Dessa maneira eu juro que não dá mais, eu vou desistir Pinguço, mas para de perturbar Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo Todo Pinguço quando entra numa venda, enquanto ele não se empena, pode escredar e não sai E vai pra casa perturbar toda a família, a mesma cena é todo dia, Pinguço tu é demais Pinguço é fogo, Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo Pinguço é fogo, Pinguço é fogo no lugar que eu vou chegando lá, vem Pinguço de novo